Bem, no terceiro bloco nós já ouvimos a história um pouco do coração e a vontade de cada um e eu e o Zardini temos esse compromisso de motivar as pessoas a enxergar uma maneira de ajudar o próximo o próximo com câncer, o próximo paciente nosso com câncer ele é um paciente que tem uma média, uma distância que ele vem se tratar aqui em termos de mil a mil e quinhentos quilômetros todos que chegam aqui por dia o Brasil é muito carente de condições minimamente dignas para se tratar um paciente com câncer não há incentivo nessa área, que eu saiba há mais de 30 anos que eu não vejo nenhum incentivo para incentivar, fazer uma coisa séria, uma coisa honesta em tratar com protocolos de boa qualidade de primeira linha os pacientes do SUS o SUS sempre paga muito pouco e com isso há um desânimo em tratar pelo SUS mas como nós temos a virtude de oferecer o que é melhor e o que é certo, independente de quanto custa nós temos a benção de Deus de ter esses nossos convidados que estão aqui são pessoas que se motivaram pela mesma semente que eu e o Zardini são motivados que é a semente de fazer para o próximo aquilo que você deseja para si mesmo fazer tudo só por amor com essas virtudes que nós sentimos que nós temos essa força de levar em frente a nossa bandeira, o nosso trabalho eu vejo que cada vez que eu posso trazer no nosso programa convidados, pessoas que estão com a mesma motivação que o Zardini eu fico perguntando, às vezes eu falo com o Zardini a gente convive todo dia com o problema a gente tem motivação todo dia mas os milhares de coordenadores, de amigos que nós temos que tem esse sentimento não tem a mesma convivência diária que nós temos pelos pacientes, né Zardini? e como é que você vê que o coração dessas pessoas são tão impregnado quanto o nosso de fazer o bem e de ajudar, Zardini? Bom Henrique, uma das coisas que mais deixa o Brasil num questionamento muito grande é saber como é que nós fazemos para manter os coordenadores sempre aliados, solidários ao hospital chega a gente do Rio Grande do Sul chega a gente de Santa Catarina de Minas do Rio, de São Paulo e eles querem saber o que vocês fazem para manter esse time tão coeso tão firme no propósito de trabalhar pelo hospital nós, nós só pedimos e nós encontramos esses corações tão generosos todos os dias e posso dizer mais se nós não temos mais gente engajada, comprometida é porque faltam canais se nós tivéssemos outros canais ou se nós tivéssemos mais canais nós teríamos muito mais gente só para vocês terem uma ideia nós fizemos um leilão domingo e numa cidadezinha lá no Pará tinha 563 cabeças de gado lá na cidade onde o Rubikim está então, Zardini eu tenho uma resposta para isso bem clara com relação a porque que as pessoas se mantêm motivadas a minha posição com relação a isso é que a honestidade do que nós propomos para fazer o tratamento com as pessoas e a forma de fazer o tratamento tratando as pessoas com respeito com amor, com dignidade e qualquer pessoa hoje abre o Google e sabe que linha de oferta de tratamento que está se oferecendo aqui em qualquer outro hospital o tratamento do SUS paga o SUS paga muito pouco pelo tratamento do SUS não há incentivo e nem valor nenhum o SUS não paga nem metade quanto custa o tratamento e todas as pessoas que chegam aqui examinam o protocolo que nós temos enxerga qual a linha de tratamento que vai oferecer para ele e e vê a forma de ser tratada por amor as pessoas se encontram consigo mesmo porque eles acham que isso só acontece onde tem dinheiro onde tem dinheiro vai ter um tratamento de primeira linha onde tem dinheiro você vai ser bem tratado e aqui não aqui o dinheiro não vale nada para o tratamento daquela pessoa todas as pessoas são tratadas por igual e a forma que nós temos é tratar por amor e aí então eu acho que nós ganhamos como a gente quando você ganha por amor eu acho que é uma concepção mais pura e mais honesta da vontade das pessoas nos ajudarem que nós fazemos por amor e nós recebemos eles só por amor pela medicina que aqui o dinheiro não impõe a melhor medicina o dinheiro nós não temos esse dinheiro para isso mas por termos eles por eles se despertarem como nós despertamos por vontade de ajudar por amor nós encontramos com a com a fidelidade dessas pessoas ninguém faz uma vez para nós e vai embora todas as pessoas faz uma vez e depois faz dez vezes vinte vezes trinta vezes nós temos pessoas com oitenta ou noventa anos fazendo coordenando campanhas nossas há mais de vinte anos então para mim é uma uma adrenalina ver a motivação que eles também tem muito parecida com a nossa chega aqui dando cara com Deus eu acho eu acho que tem uma coisa que é assim a gente sempre no mercado você diz sempre o seguinte né fidelizar o cliente eu acho que isso é uma coisa que vocês fazem muito bem fidelizar na verdade o voluntário né e em prol daqueles que realmente não podem pagar por um tratamento tão tão caro como é o tratamento oncológico né e por outro lado a gente vê também que nós com os coordenadores que estão na linha de frente para pedir a gente sabe que a gente pode falar em nome do hospital pode falar o que o mas o que o hospital oferece e o que vai e o que pode ser feito que a gente sabe que é atrás de nós tem uma crise retaguarda que confirma aquilo que a gente faz isso isso é que dá tranquilidade para a gente que nós podemos fazer que nós sabemos que é atrás garante na verdade você sabe que o que você está vendendo né o que você está vendendo entre aspas tem qualidade tem honestidade e tem referência então assim não tem por que não abrir porta a Vilma está falando a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação estava conversando com a Vilma a Vilma falando do evento que ela vai fazer desse leilão extremamente desafiador que ela vai fazer agora em Jabuticabau no dia 28 de maio se não me engano em Barretos eu sou de Jabuticabau você vai fazer que ela vai fazer em Barretos mas assim é tão sério quando a gente pega alguma coisa para fazer que tem o nome do hospital porque você quer entregar o melhor que você pode então eu estava dizendo para ela a gente está fazendo uma feijoada em Campinas que é no dia 13 de maio que chama-se feijão com samba essa feijoada vai acontecer lá em razão da cidade ter brevemente a sua unidade de prevenção do hospital do câncer em Campinas que vai ser um trabalho maravilhoso e eu estava dizendo a Vilma o seguinte Vilma eu não sei se isso acontece com você mas eu às vezes fico sem dormir porque assim a expectativa e a responsabilidade é tão grande de que tudo saia perfeito que a gente você deixa de fazer para você para você fazer para o hospital e para que aquilo saia realmente com o nível que o hospital tem quando a gente diz para as pessoas que não conhecem o hospital como é que é eu sempre conto a história eu falo assim qualquer cantinho que você estiver andando ali no hospital você vai ter uma garrafa de café você tem uma garrafinha de chá você tem uma bolachinha para colher a tua alma para deixar a sua alma mais leve mas a forma que eu desafio sempre as pessoas que chegam no hospital a primeira vez eu falo se você vai andar pelo hospital um hospital tem 100 mil metros quadrados de construção aqui tem 4 mil colaboradores se você achar em algum lugar uma pessoa que não tiver a imagem a forma de tratar por amor eu dou meu pescoço para cortar porque todos que estão aqui são anjos eu não sei como mas eles se identificam tanto com a filosofia de tratar por amor que acham e vê a diferença que eu acho Edith a mais forte das diferenças que nós temos é de tratar todas as pessoas por igual não tem uma pessoa no hospital nesses 55 anos que conseguiu ter o privilégio ter um remédio especial para ele porque eu perdi a minha moral no tempo do meu pai perdi a moral com meus próprios colaboradores então o que aconteceu na história do hospital essa transparência essa honestidade tratar as pessoas por igual e tratar elas por amor você encontra uma coisa que te embebeda que te encanta então os colaboradores são como nós são eles são eu não acredito que aquilo é possível ele vê um remédio que custa 30 mil reais para um paciente por mês e só um paciente particular que toma nenhum paciente de convênio toma aquele remédio mas aqui ele toma então ele vê a transparência e aí para quem? às vezes tem pessoas que não tem nenhum familiar se tratando não tem ninguém para falar por ele e ele é tratado igual então essa conduta eu acho que nos deixa embebecidos que isso é uma virtude da forma honesta e a maneira de ser unicamente por amor então eu acho que tem isso vai contaminando eu acredito que com esse leilão que a Vilma está elaborando com a equipe dela vocês vão ficar sendo para nós uma motivação a mais de ver que uma organização de mulheres faz uma diferença absurda a Edith agora lá em Campinas nós estamos lançando ela contou um projeto de prevenção de câncer educação com parceria com o Ministério Público com parceria com o Prefeito e estamos vendo a motivação de uma sociedade e como é que vem essa motivação da sociedade das mulheres do campo aí da Vilma? então quando eu estive aqui a primeira vez no hospital eu vim com umas 5 mulheres me acompanhar e aí eu vi tudo que eu esperava vou ser franca eu não conhecia o hospital eu achava que eu ia encontrar um outro hospital quando eu cheguei aqui eu vi que era tudo diferente do que eu pensava e vi muitas vidas aqui dentro sendo salvas e principalmente crianças muitas crianças ali e um amor de todos os funcionários até do diretor com todo o trabalho que ele tem a responsabilidade que ele tem aquela paciência com aquela criança então quando eu entrei no meu carro retornando para minha casa eu olhei para minha amiga que estava junto comigo naquele dia e falei agora a gente não pode mais chegar em casa pôr a cabeça no travesseiro e achar que não está acontecendo nada aqui tem muitas vidas precisando de nós como que nós vamos fazer isso não sabia nem por onde começar mas como já existiu o grupo eu fui conversando com todas algumas vieram também conhecer o hospital e estamos todas engajadas todas muitas dispostas e cada cada coisa que elas conseguem para o leilão elas vibram elas colocam no grupo e não querem mais também parar foram picadas pelo bexiga a picadinha do mosquito do amor ela é muito mais forte que a picada da mosquito da política exardina eu estou falando para ela que o o leilão delas está tomando uma uma estatura tão grande até a televisão vai estar lá presente para o Brasil todo é uma oportunidade que o Brasil inteirinho tem de colaborar com esse grupo feminino do Senepal o nosso programa vai antes no ar vamos já fazer propaganda e o mais interessante que a gente chamou esses convidados para esse programa foi porque cada um tem uma motivação diferente mora em lugares diferentes mas na essência são todos iguais são todos igual Paulo Prata um homem que queria fazer justiça na vida de tratar as pessoas pelo menos na hora da dor do sofrimento tratar essas pessoas com respeito com dignidade e com amor nessa proporção que nós temos de cumprir as diretrizes da filosofia da instituição e aí as pessoas querem saber qual o segredo o segredo é esse o segredo nosso é tratar por amor e fazer para os outros o que você deseja para fazer para você para sua família e com isso vocês puderam assistir nesses três blocos passou rápido mas tem cada um tem uma história mais bonita que a outra e nós estamos aqui dividindo com vocês a experiência de ter pessoas também só por amor nos ajudando por amor então eu queria agradecer muito e mostrar para o Brasil todo que o coração deles nos enche de orgulho e de motivação para continuar essa luta Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto que é o Telemark para poder nos ajudar Como vocês sabem a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma Se você receber uma ligação do nosso hospital que você possa nos ajudar que é muito importante para nós Muito obrigado Obrigado Obrigado